Ó meu anjo, vem correndo, vem tremento, lançar-te nos braços meus. Vem depressa que a lembrança da tardança me aviva os rigores teus. No teu rosto, qual uma fim de carmim, tinge o nada a cor mimosa. É belo o pudor, mas choro e deploro que assim sejas medrosa. Por inocente tens medo de tão cedo, de tão cedo ter amor. Mas sabe que a formosura pouco dura, pouco dura como a flor. Corre a vida pressurosa como a rosa, como a rosa na corrente. Amanhã terás amor como a flor fenece a gente. Hoje ainda és tudo onzela, pura e bela, cheia de meigo pudor. Amanhã menos ardente, de repente, talvez sintas meu amor. Aplausos